Bomba entre os ex-participantes já fazendo a 12A, Raíssa Barbosa, gente, publicou stories nas redes sociais falando sobre uma ação de despejo, olha só, a matéria é publicada pelo RD1 Audiência, já tem uma reviravolta nesse caso, tem um vídeo que a gente vai colocar pra você da Raíssa Barbosa explicando tudo o que aconteceu, e ela tá chorando muito nesse vídeo, é esse vídeo aqui, já já eu coloco ele pra você ver e conto qual foi a reviravolta do caso, né, porque esse caso já teve uma reviravolta, mas antes eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News no ar, se você não tá inscrito no nosso programa é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho pra receber as nossas notificações e dar sempre o seu joinha, lembrando que você pode dizer seu nome, a cidade de onde você está falando, vamos então, gente, ver a publicação feita pela Raíssa Barbosa. Gente, me desculpa eu aparecer assim, mas eu tô passando por uma situação que é muito difícil, que eu não tô acreditando que eu tava tentando ficar bem, tô tentando ficar bem, tô tentando ficar calma, não queria expor essa situação aqui, só que chegou a um nível que não tem como eu expor, entendeu? Não tem como. Eu moro de aluguel aqui nesse apartamento, o apartamento não é meu, é alugado. E antes de eu entrar no reality, eu falei pro proprietário que eu ia ficar três meses fora, que eu ia transferir o dinheiro tudo bonitinho, direitinho, pra conta dele, se teria algum problema, e eu queria aumentar o... Ai meu Deus, o contrato, eu queria aumentar o contrato, porque eu tinha feito o contrato só de quatro meses, aí perguntei, vai ter problema quando eu voltar? Ele não, você paga direitinho, não vai ter problema, tá tudo certo, ele falou que não ia ter problema, falou, vamos continuar assim, contrato mensal, vai renovando automático, aí eu falei, tá bom, tudo bem, vamos. Mas tem certeza, eu perguntei bem na mensagem antes, se ia ter algum problema, e ele falou que não, que não teria problema, que ia estar tudo certo. E quando eu saí, eu perguntei, caiu o dinheiro direitinho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele falou, tá tudo tranquilo, você quer... Então, a gente viu aí um pedaço dos stories dela, da Raíssa, um pouquinho grande, então deixa eu contar o que aconteceu. A primeira informação é que sim, ela foi despejada, o que tem aqui é a informação dada pelo RDU audiência, ela teria sido sim, despejada, e depois, aqui no Notícias da TV, já tem a reviravolta de que a Raíssa Barbosa teria encontrado um abrigo após essa ordem de despejo. Essa matéria aqui, assinada pela redação do Notícias da TV, diz que ela encontrou um local pra morar nos próximos dias, ela tá aliviada agora, depois que tem encontrado esse local, ou seja, ela não tá morando na rua, ela foi despejada, mas tá com o local pra morar. Essa é a história do jeito que ficou, mas que situação complicada, né gente? Complicado mesmo. É isso, muito obrigado, eu te encontro na próxima conexão do TV News no Ar. Até lá, tchau, tchau.